Meu amigo Júnior Soldado, meu compadre, meu amigo, meu irmão que mesmo atingido o posto de capitão, de tenente coronel ou de coronel fechado qualquer dia desses será o eterno soldado pra nós, carilhoseiros e bajalzeiros não posso deixar de falar do meu amigo Eduardo Maia Barros o meu quase primordialismo promotor de justiça, criador de cavalo, apaixonado pelo belo ele só gosta de cavalo, só gosta de gente decente e só é apaixonado por isso, porque o homem sertanejo ele tem uma obrigação primeiro, como dizia Euclidizado Cunha antes de tudo, o sertanejo é um forte e depois de forte, ele é apaixonado por tudo que é belo então a natureza é bela, a senzala é bela as fazendas são belas, as histórias da gente são simplesmente belas pessoal de custódia, pessoal que veio de Camalaú de Isabelê, de São Sebastião do Rumbuzeiro de São José Belmonte os cavaleiros da amizade de São José Belmonte sinta-se abraçado por nós abraço amigo! por mim, por Júnior, por Júnior Nóbrega, prefeito da Prada por Zé Arnaldo, prefeito de Amparo por Lucival de Isabelê por a Turma Monteiro, pessoal do Sumé enfim, toda a região do Cariri, do Moixotó, do Pajéu o Nordeste se encontra aqui nós nos encontramos aqui para deixarmos um marco na fazenda São Paulo dos Dantas do meu amigo e meu charado é o meu Dantas o marco que com certeza ficará para os nossos sucessores uma história bonita onde une o homem e o cavalo a esperança e a vontade de viver a crença e a saudade e sem dúvida nenhuma uma história bonita que é simplesmente sertão vamos dar julgado vamos dar julgado seguem a cultura contra bisou na boia lá